Olá, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 21. E hoje, então, um novo tema, a gente sai de inovação na aula passada. Essa aqui agora é ergodicidade. Vamos dar uma olhada no programa, só para saber onde é que a gente está. Combinar as próximas aulas. Então, essa aula aqui, a aula ergodicidade, esse é um tema novo em economia, meio que acontecendo. Então, é interessante, eu já digo logo de antemão que o meu entendimento disso aqui é limitado. É o tipo da coisa que eu acho que demora para ser absorvido. Mas, vamos ver, a gente vê um monte de exemplos, tenta ver definições, etc. Professor. Chega. Tem algum economista trabalhando com isso? Porque, eu vou ser bem sincero, sobretudo hoje, eu vi alguns twitters do autor do paper que me deixaram muito preocupado. O cara define, vai e coloca que o agente racional é aquele que maximiza a renda. Assim, para mim, é um erro de, assim, que nenhum aluno de graduação comete. Você pega a primeira página do Mascoleu, está lá que a definição, pelo menos que eu imagino que o mainstream usa, é mais ou menos o Mascoleu, que é, olha, o agente racional é aquele que tem preferências complexas e transitivas. Então, assim, eu queria saber se tem alguém mais micro-fundamentado ou com algum pouco do pensamento econômico, um pouco menos físico, mais economista. porque eu fico assim preocupado, assim, com o eu básico de definição. Eu sou de Camp. Acho que ela trabalha com essa linha. Quem é? Não, é, talvez. Eu não sei se alguém conhece uma definição de racionalidade que seja o agente que maximiza a renda. Que é o agente racional? Porque eu nunca vi essa definição. É, mas não é muito só pelo que é do Twitter, né? Porque o Twitter é, lá ele está tendo brigas de Twitter com... Eu vi esse que você está falando. Ah, não, claro. Mas eu acho, e eu concordo também, ele é insofrível. Você ouve ele falar... Quer dizer, tem o sotaque alemão, mas não é o sotaque alemão. Tem gente que é ultra simpática com o sotaque alemão, mas ele é insofrível. Ele é que não é o nascente alemão, assim, né? Tem uma arrogância. E eu sinto que os dois, eles têm um pouquinho dessa revolta contra a economia, porque eles tiveram trabalhos rejeitados em journals de economia, né? Eu acho. Eu acho que... O Peters, inclusive, falou. É, eu imaginei, porque outra coisa que me preocupou é o fato dele não usar nenhum economista moderno. No próprio paper ele cita o paradoxo. Eu acho que tem coisas, sei lá, do Sargent, sobre o mesmo paradoxo. Ele usa uns matemáticos de... Um ao Bernolini. Não sei. Não sei se é tão relevante assim você ficar tratando de um problema com... Sei lá, seria equivalente a gente estar tratando de um problema com a visão do Adam Smith e não com os vários outros que vieram depois dele, né? Não, mas aí eu já não concordo. Acho que você está falando do Bernoulli, né? Aí eu achei muito legal o que ele fez. Que ele vai... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é assim. Ele é insofrível. A abordagem dele, o jeito que ele achou para tentar... Tudo isso eu ia falar um pouquinho na aula. Eu vou dar exemplos. Inclusive eu pus uns tweets deles lá. Eu acho insofrível escolher uma abordagem horrível de enfrentamento. Porque qualquer pessoa que chega de fora de uma disciplina para tentar mudar alguma coisa numa disciplina vai encontrar resistência. A gente viu isso na aula passada, né? A aula passada era sobre isso. Quando vem novidade, todo mundo resiste à novidade. E eu acho que ele tem um ponto. Não é só ele que tem isso. Inclusive um dos coautores deles é considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, que é o Murray Gell-Man, que foi prêmio Nobel de Física. O cara que descobriu o quark, que hipotizou que existia um quark quando não era possível detectar e depois viram que realmente tinha. Então, eu não descontaria ele só pela pessoa dele, pela abordagem, pelo jeito, pelos tweets dele. E mais, eu digo ainda, você chegar numa... Tentar mudar uma disciplina que nem nós, economistas, fazemos o tempo todo com sociólogos, com pessoal de direito, com o pessoal de outros, a gente faz exatamente esse mesmo tipo de coisa. O professor está travando um pouco, professor. Ah, tá. Estou dizendo que qualquer pessoa que chega numa outra disciplina para tentar mudar vai encontrar essa resistência. Então, o que eu quero fazer assim, é tentar... Vamos tentar ver o que é. A gente não precisa... Vamos tentar, assim, com boa vontade, ver o que a gente acha de... Não vamos descontar a lógica. Eu só queria saber se tinha alguma coisa mais micro mesmo, assim, que vá nos fundamentos. Porque, não sei, eu tive um choque muito grande quando saí da graduação com micro, sobretudo, porque a gente ficava vendo utilidade o tempo todo e você chega na pós e vê que não. Utilidade, na realidade, é uma forma de representar preferências. E eu acho que essa abordagem de preferências pode ser bastante diferente da de utilidade. Você pode, por exemplo, trabalhar dizendo não, nesse meu trabalho, as preferências não são transitivas. Então, você não tem nem função de utilidade. Ou então, elas não são completas. Pior ainda. Inclusive, eu acho que é uma crítica bem razoável. Eu queria saber como abordar essa crítica. Porque eu acho que a crítica mais relevante, assim, em utilidade, é essa dos fundamentos. Que toda hora você tem alguém falando ah, as preferências não são transitivas ao longo do tempo. Então, as preferências não são completas ao longo do tempo. Então, eu não sei. Eu não entendi mais muito o ponto. E a conclusão eu achei pior ainda. Ele fala como se fosse ótimo tirar psicologia. Não sei qual o sentido de você tirar psicologia de uma ciência social, mas ok. É, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É o que ele está querendo fazer ali uma crítica à economia comportamental. Ele está dizendo que a solução para esse problema, desse exemplo, que ele acha, não é a solução de dizer as pessoas são irracionais. O que ele quer, ele quer criticar a economia neoclássica e a comportamental ao mesmo tempo e dizer, e botar uma terceira coisa. Então, mas eu, ao contrário de você, eu gostei dele ir até Bernoulli e depois ver quando é que surgiu a ideia. Primeiro, quando é que usaram em função de utilidade lá no século XVIII, pela primeira vez, por que que usaram e depois começa a ideia de ergodicidade com Boltzmann e eletrodinâmica, estatística mecânica. Eu acho essa parte legal. Eu não acho que ele está baseado só naquilo que ele está fazendo, é contando a história do conceito. É o que eu senti. Eu acho interessante você ter a história do conceito, mas eu senti falta de gente mais moderna. Até porque eu acho que a abordagem mais moderna é um pouco diferente do que você fazia lá atrás. Vamos ver, vamos fazer. Mas o espírito é esse. Eu gostei muito desse seu comentário, porque é isso mesmo que eu quero. Como eu... É um negócio tão novo assim, e eu não tenho minha mente... Acho que nem dá para a gente saber ainda. O negócio vai evoluir muito daqui para frente. Mas eu não gosto nem dessa atitude dele, mas nem da atitude de um monte de economistas que rapidamente, assim, vamos defender a disciplina, vamos, sabe, meio que sem... Não pareceu bem fundamental também. Deixa eu só ver então aqui. Vamos ver só o programa. Então, hoje vai ser ergodicidade. Diga, Tiago. Não, o som no comentário, essa ideia de ergodicidade, a pessoa que eu via falar há muito tempo sobre isso é um pós-quenensiano chamado Paul Davidson. Praticamente, ele só fala disso, na verdade. Essa ideia de ergodicidade. Acho que deve ter uns 20 ou 30 anos que ele só fala sobre esse assunto. E a história de ideias é assim, né? A história de ideias é... Uma ideia, ela surge várias vezes em lugares diferentes e depois morre só para realmente pegar eventualmente. Como é que foi a complexidade, né? A complexidade já está na sua quinta reencarnação e hoje ganhou o prêmio Nobel de Física. Então, acho que... Talvez seja... Bom, deixa eu só ver. A gente já volta para a ergodicidade. Vamos só... Só quero ver aqui a logística. Na próxima aula, quem é... Eu não estou com a lista aqui. Quem é que vai apresentar esse trabalho aqui de comportamental? Deixa eu olhar aqui. Eu falei um e-mail com ele recentemente aqui. É o... Matheus Gonçalves. Deixa eu tirar isso aqui de frente. Ah, Matheus Gonçalves e João Ascaleiro. Espero que esteja certo isso. Então, vocês vão apresentar quinta-feira. Mas aí eu não vou falar quase nada sobre comportamental. Então, vai ficar por conta desse trabalho, dessa apresentação. Depois a gente pode discutir um pouco. Hoje, talvez a gente vá até falar um pouco. Aí seria bom... Eu devia ter avisado antes. Seria bom se quem vai apresentar o Akerlof e Cranton sobre identidade pudesse fazer na quinta também. Mas como eu não avisei antes... Não, eu acho que... Eu posso apresentar na quinta, professor, e o Nete. Ótimo. Então, ótimo. Então, a gente faz irracionalidade e identidade, ou comportamental e identidade, que são parecidos, tem a ver, na mesma aula. Faz isso quinta-feira. E faz, então, o ponto 13 e o 14 na quinta. Semana que vem a gente tem um feriado. E a gente faz social choice. E estamos chegando perto do fim. Estamos chegando... Já bem adiantados. Tá, então fica combinado assim. Alguém perguntou os três terços de identidade, serão na quinta? Então, professor, é porque eu também tenho que apresentar esse outro aí, esse groupie and not groupie behavior. Ah, é, tem outro. Olha, se pudesse ser, seria ótimo. Pode ser? Na quinta? Eu tenho que ver com o meu colega de grupo. Eu não tenho certeza se ele já terminou lá de... Se não der, tudo bem. Daí a gente faz no começo da outra aula, mas aí já... A gente já vai estar adiantado. E esse paper do Rushlifer aqui, que é um negócio sobre finanças, como as pessoas em finanças, em vez de fazer escolhas... Em vez de fazer escolhas... Na verdade... Desculpa, professor. Na verdade, eu vou fazer esse terceiro aqui. Ah, você vai fazer o Rushlifer? Nossa, é, eu e o Alex vamos fazer esse terceiro. Tá. Ah, porque o primeiro não está nem com a espadinha, né? É, verdade. Tá, então eu... Mas eu posso quinta. Tudo bem. Então, ótimo. Você faz o Rushlifer, que é um negócio bem novo que está acontecendo. Eu falo um pouco sobre Akelhoff e Cranton. E daí... Esse... Não, aí faz esses dois. E o aqui, o do comportamental. E aí esse terceiro fica na outra quinta-feira. Outra coisa... Esse outro da... Esse group and not group behavior é meio que tentando desconstruir essa ideia de viés de grupo, entendeu? A autora, Rachel Cranton, ela tenta dizer que existe uma heterogeneidade individual mesmo e que pessoas apresentam uma, entre aspas, usar a predisposição para ser de grupo ou não de grupo. E isso que influencia muito mais do que a identidade do grupo em si. É uma predisposição evolucionária, é. Mas é isso que ela chama ser group. É a mesma coisa... Aham, sim. Você se encontra com um monte de pessoas, todo mundo está usando camisa vermelha, ou seja, todo mundo se identifica automaticamente. Tá, então a gente fica assim. Outra coisa, eu botei aqui no Drive o bolão que a gente vai fazer. Eu já botei a minha aposta aqui. Então lembra o que é para o Nobre? Eu acho que segunda-feira deve sair o Nobre em Economia. Aí você põe seu nome, pode editar, põe seu nome. Se quiser, diga a área que você acha que é e o nome da pessoa ou das pessoas. E quem chegar mais perto vai ganhar o livro. O livro do Institutional and Organizational Analysis. E vai ganhar o respeito de todo mundo da turma. Então podem botar, pode mudar até o dia, até domingo à noite. Aí domingo à noite eu vou pegar um print e aí já fica o que estava lembrando. Eu acabei optando por isso aqui. Eu estou achando que... Eu acabei acertando, mas demorou uns cinco anos. Eu apostei no nome dele e finalmente ganhei. Então, não, eu não sou muito bom nisso aí. Tá. Então, primeiro, deixa eu mostrar o... Quem que me mandou isso? O João, acho que me mandou isso aqui. Que eu acho interessante. O que a gente falou de... O tempo todo a gente está falando sobre como a economia está mudando. Então, como está ficando muito mais micro. Aqui você vê isso, como ao longo do tempo. Esses aqui são só NBR Working Papers. De 75 a 2020. Então, você vê que micro está cada vez mais dominante. Não é bem claro para mim essa divisão. O que eu gostaria mesmo de ver seria empírico versus teórico. Ou um cruzamento. Micro, macro, empírico e teórico. Para ver como a parte teórica está sendo espremida. E aqui também você vê. Mas todo o amarelo aqui, né? Crianças, desenvolvimento, desenvolvimento americano, etc. Saúde, trabalho, finanças públicas, economia política. E aí, a Anico, é ela que eu faço isso. Uma das coisas que eu esqueci de falar na aula passada, que é interessante, que a gente falou daquela parte de inovação, parte de recombinação. Que de onde vem novidade? Primeiro que você precisa de novidade para continuar. Para não entrar em decadência. Seja uma cidade, um país, um grupo, uma firma, pessoas. E o jeito de conseguir essa novidade é a recombinação. E uma recombinação muito específica. Com certos padrões. Não específica, mas que não é qualquer recombinação. Aí só esqueci de mencionar uma coisa. Que quando eu li o livro do Taleb, o Cisne Negro, tem uma hora lá que ele fala assim... Como eu falei, o Cisne Negro é um monte de anedotas, um monte de historinhas. E você não sabe exatamente o que ele quer dizer com aquilo. E no fundo, o que ele está fazendo é pegando complexidade e pegando conceitos de complexidade e contando histórias, exemplos e tirando lições dali. E uma das coisas que ele falou foi assim... Você deve, na sua vida pessoal, uma coisa importante para você fazer é ir para festas. Aí eu... Eu não entendi. Peraí, o que agora o Taleb, no meio do livro dele, vai fazer recomendações sobre a vida social das pessoas? Quer dizer, ir para festas. O que ele estava querendo dizer ali é isso. É faça recombinações na sua vida. Ir para festas é o que ele quer dizer, na verdade, não é ir para festas. É fale com pessoas diferentes. Não fale sempre com as mesmas pessoas. Uma coisa mais aqui para a gente. Quando você vai para uma conferência, tipo conferência da Unpec, então tem 20 sessões paralelas, entre Unpec e SBS, tem 20 sessões. Aí o que você tipicamente faz? Você abre aquilo ali e diz assim... Ah, a minha área é economia do trabalho. Então eu vou procurar sessões de economia do trabalho e vou ver lá. Quero ver os papers que eu entendo que tem alguma coisa a ver. E, claro, isso é correto. É o exploit versus exploitation versus exploration. Em parte, você quer ver as coisas que você está acostumado. Mas pelo menos um pouco você deve fazer essa exploration. escolha a ESMO, uma outra sessão, e vá. Vá numa sessão de uma coisa que você nunca iria normalmente, de uma área que não é a área sua, e aí você vai ver coisas diferentes. E aí, às vezes, vai... Muitas vezes, você vai se arrepender terrivelmente, vai ser chato, você não vai entender nada, mas muitas vezes você vai achar algo novo que você possa recombinar. Mesma coisa com ouvir podcast, por exemplo. Não fique só ouvindo podcast de economia. De repente, vai e ouça alguma outra coisa e faz uma recombinação. Ok. Então, vamos lá. Eu agradeci a economia. Eu traduzi economia gótica, ergodicidade em economia. Quero começar com isso. Essa coisa que eu descobri essa semana é que tem esse livro. Esse livro é só em alemão. Não sei por que chama isso. a igreja, essa subtítula... Falhando só para mim, mas eu não estou... Ah, você não está vendo, né? Ah, eu tenho que... Não. Está aparecendo, sim. Agora está, não. Estava falhando sua voz. Agora acho que normalizou de novo. Está, está bom. Então, esse livro é um austríaco, e o livro só saiu em alemão, não tem traduzido, mas a ideia do livro é isso aqui. Ele ouviu o Olle Peters, está no segundo parágrafo aqui, aquele paper do Olle Peters, e ele teve uma ideia de fazer uma história. A história dele é assim, é o seguinte, é que economia e teoria econômica servem para justificar o mundo social e o poder no mundo. Então, a economia mainstream serve para garantir que os bancos continuem funcionando, a democracia e tudo mais. E aí, na história, tem um economista que tem uma nova ideia, ele redesenvolveu muito da teoria econômica aí na segunda linha, e ele está indo apresentar numa conferência essa nova teoria dele, que vai depois, supostamente, acabar com essa justificativa do mundo do jeito que ele é, do status quo. Só que daí ele é atropelado. Ele é atropelado, ele morre, os assistentes deles morrem, e aqui tinha uma testemunha, e provavelmente era um assassinato justamente para evitar, para manter o status quo. Então, é um negócio bem fantástico assim, mas é, obviamente não li porque é em alemão, mas é interessante que o Olle Peters tenha inspirado esse tipo de coisa. Então, tá, eu quero começar com um exemplo, eu vou começar com um exemplo, eu tenho que ir lá no site, de ergodicidade. Eu vou estar, eu tenho um monte de exemplos aqui, já que eu não entendo muito bem o conceito, eu achei mais exemplos em tudo quanto é área diferente, exemplos de sistemas ergóticos e sistemas não ergóticos. E a gente vai ver um pouco que uma classificação, sempre que tem seres humanos envolvidos no meio, tende a ser não ergóticos. E quando são sistemas naturais, muitas vezes são ergóticos. não é exatamente isso que determina, mas eu achei já interessante que tem isso. Deixa eu achar o site aqui. peraí que eu tenho que tirar essa barra aqui da frente. Então, tá. Então, tá vendo isso aqui? Então, você tem esses quadrados aqui e a questão da ergodicidade é, vamos pegar a média, uma média de um grupo, que eles chamam da média do ensemble, o ensemble é, em francês, um conjunto, e a gente pode pegar a média do processo para um indivíduo ao longo do tempo. Então, a comparação é essa, é a média do ensemble com a média do indivíduo. Se as duas médias forem iguais, o processo é ergótico. Se as não forem iguais, é não ergótico. Então, aqui você tem esses quadrados. Esse é o ensemble. Então, vamos pegar a média desse ensemble aqui, vermelho e azul. Se você vai aumentando o número de indivíduos nessa amostra, até 96, você vê que virou roxo. Então, a média do ensemble é roxo. E aqui embaixo é a média, você está oscilando azul, vermelho, azul, vermelho, com frequência cada vez maior. E quando você chega ali com 0,00 tantos milissegundos, virou roxo. Então, as duas médias são iguais. Esse é um processo ergótico. A média do ensemble, essa aqui, é igual à média ao longo do tempo. Então, esse já é um exemplo disso aqui. Eu vou botar isso ali só para começar. E aí, outro lugar que eu ouvi falar, um dos primeiros lugares que eu ouvi falar nisso é o Douglas North. A gente já estudou o Douglas North. E era muito comum ele falar sobre essa ideia de ecodicidade, it's a non-ergotic world, it's a non-ergotic world. Ele falava o tempo todo. E ele mesmo falava que quando ele falava isso, todo mundo ia correndo para o dicionário que ninguém sabia o que era. Então, nesse trabalho aqui, que é um periódico de direito, eu sublinhei algumas das partes importantes. Ele fala assim, quais que são os limites do nosso conhecimento? Vamos começar com a afirmação, o mundo em que a gente vive é um mundo não ergótico. Aí ele diz, o que é ser gótico? Bom, ele mencionou Paul Samuelson. E o Paul Samuelson, vocês sabem, ele é o grande cara que... Livros, textos de economia, matematização de economia... Não iniciou, mas ele popularizou diagramas de oferta e demanda lá na década de 40 e 50. E ele sempre ficava falando que era muito importante ter essa premissa de ergodicidade em economia. Que se você não tivesse essa premissa, daí não dava para fazer economia. A economia não ia funcionar. Então, vamos fazer a premissa de ergodicidade. É isso que o Norf está dizendo. E o Norf vai chegar e dizer, mas o mundo não é ergótico. Ele diz aí mesmo. O mundo não é ergótico. Você está fazendo essa premissa só porque ela vai permitir de fazer todo esse acaboço econômico que a gente está acostumado. Então, aí a gente estava discutindo lá no começo, já tem, pelo menos, alguém que entende alguma coisa de economia falando isso. Não quer dizer que não tem pedaços do mundo que são ergóticos ou que durante alguns períodos de tempo possa ser, não ser gótico, mas em geral, não é gótico. Você, os problemas que estão enfrentando no futuro são diferentes. Um jeito que eu gosto de pensar é que a realização do mundo não é um sorteio da mesma distribuição. Claro, você podia pensar assim, é a mesma distribuição, tem alguns fatores de cauda, direita e esquerda, e o presente está sorteando diferentes realizações do mundo, mas é a mesma distribuição e sempre vai ser a mesma distribuição. Aqui o Norf está dizendo, não, a distribuição em si está mudando, a distribuição está mudando ao longo do tempo. E ele é um historiador econômico, então é isso, isso é importante a visão de um historiador. Eu botei isso aqui que eu não sublinhei, mas é. For an enormous number of issues that are important to us, the world is one of novelty and change. it does not repeat itself. Então, é algo de evolucionário, de teoria evolucionária aí, de geração de novidades, expandindo o adjacente possível, levando você para diferentes áreas da fitness landscape. Bom, esse é o Olly Peters, cabelo muito legal, aqui o cabelo dele está sob controle, mas ele tem até algumas áreas, desde que o cabelo dele está... Bom, esse é o Murray Gellman. Então, o Murray Gellman, se você olhasse esse pessoal da Santa Fe Institute, ele é um dos fundadores do Santa Fe Institute e ficava muito tempo lá. E uma coisa que as pessoas sempre falam dele é que ele é sempre o cara mais inteligente no quarto. O Murray, ele é um cara que sabe sobre tudo. Diz que a última pessoa na história da humanidade que sabia tudo era o Goethe. O Goethe era o último que sabia, porque aí o tamanho do conhecimento humano ficou tão grande que você só sabia a parte. O Goethe sabia tudo, mas aparentemente o Murray Gellman era um desses aqui. Então, isso não quer dizer nada, isso não prova nada, mas assim, o Olly Peters não está certo por associação, mas pelo menos é alguma coisa. aí aquilo que a gente está falando, ele é uma persona muito, eu pelo menos acho antipática, esse aqui no Twitter, como a gente mencionou antes, aqui ele está criticando o Behavior Economics, questão da função de utilidade. Aí eu botei isso aqui, esse desenho aqui do XYCK, uma coisa assim, é muito comum isso, então, você está, chega alguém assim, um físico para um economista, um economista para um sociólogo, alguma coisa assim, você está tentando prever o comportamento de, ah, fale qualquer coisa, inflação, desemprego, ah, porque aí você só não modela como se fosse uma órbita, fala qualquer coisa simples, e aí adiciona algumas outras coisas e está resolvido. eu vim de fora da sua disciplina e eu resolvi os problemas da sua disciplina, e aí ele fala aqui embaixo, e afinal de contas, por que a sua disciplina precisa de um periódico inteiro só para ela? Por que ela precisa? É tão simples, tão fácil, já resolvi tudo. Isso é muito comum, é muito comum ter esse tipo de coisa em várias áreas, e eu acho que é por isso que ele também atraiu tanto, justamente por encaixar, mais ou menos desse jeito que ele atraiu tanto hoje em dia. Ah, e essa aqui pouca incidência hoje. Esse é Ben Golub, é um cara que trabalha com o Matthew Jackson, que é o principal cara de teoria de redes, e está assim, um professor de ICON 101 em tudo isso na economia. Um professor de em tudo isso na economia, ele chega para a classe e fala assim, aí pessoal, pode ser meio confuso, mas quando a gente diz irracionalidade, o que a gente realmente quer dizer é, ah, ele vai falar e vem correndo um físico, tira o microfone da mão dele e fala, actually, deixa eu explicar isso, porque vocês não entendem isso, eu é que sei isso. Então, se vê como isso atual, essa briga que está acontecendo no Twitter hoje, isso aqui, 5 de outubro. Tá, mas, de novo, vamos tentar deixar isso de lado e ver se a gente acha alguma coisa que possa ser interessante aqui, que possa ser importante. Eles têm, eles têm, esse Alex Amadou e o Olly Peters, eles têm no London Mathematical Institute, que eu suponho que é um lugar bastante respeitável, tem uma área que está, se engajou agora em Ergodycy Economics, vocês estão fazendo muita pesquisa, vai ter uma grande conferência agora em janeiro, acho que é lá, não sei, em algum lugar assim, então, talvez seja importante para desenvolver isso, mas eles têm esse Ergodycy TV, o Ergodycy TV, tem vários vídeos no YouTube, você pode olhar lá, o primeiro é do Olly Peters, mas, fica bem complicado, rapidamente ele está em Brownian Motion e está, está indo para algumas outras coisas e para quem está querendo aprender, primeiro você quer a coisa mais básica, mas esse segundo vídeo aqui é muito bom, esse Alex Amadou, ele fala calmo, então, eu peguei mais ou menos aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui, que isso aqui me ajudou a entender mais ou menos, então, aqui tem um processo estocástico, então, está gerando um processo estocástico cinco vezes, então, está X1, X2, X3, X4, X5, dá para entender é mais ou menos imaginar o que está gerando assim, e aí uma média no tempo, o que é uma média no tempo? Você pega a média assim, pega um dos processos e vê qual que é a média ao longo do tempo, e deixa correr por muito tempo, isso é importante, porque, mesmo uma coisa aleatória, pode chegar e fazer, pode, você tem que deixar bastante tempo, o Caio está dizendo que já teve a primeira edição dessa conferência, então, vai ter a segunda, ou, outra coisa que você pode fazer, é você pode pegar os cinco processos, então, pega o ensemble, o grupo, um grupo grande, pega mais do que cinco, então, pega assim, mil pessoas, dez mil pessoas, dez mil processos, e pega a média em um ponto do tempo, essa é o ensemble, e aí, a definição de ergodicidade fica fácil, o sistema é ergodico, se a média ao longo do tempo for igual à média do ensemble, do grupo, e tem muitos processos que são assim, a gente vai ver vários exemplos, e tem muitos processos que não são assim, então, se for, a gente diz que é ergodico, se não é menor ergodico, então, isso achei um jeito visual bom de ver, algumas coisas que você, como pensar sobre isso, a média do tempo nos informa sobre o mesmo sistema ao longo do tempo, a média do conjunto nos informa sobre o agregado de sistemas, então, quando você pensa na média do conjunto, pensa na utilidade esperada, tem várias realizações com as probabilidades, vários payoffs, você pega a média da equilíbrio. Bom, qual que é a média relevante? A do tempo ou o do ensemble? Depende da nossa pergunta de pesquisa, se for problemas enfrentados por indivíduos, o que faz mais sentido olhar a média do tempo, geralmente, e se for problemas enfrentados por agregados de grupo total, por exemplo, ele dá o exemplo de seguradoras, uma seguradora, você não está interessado no que vai acontecer com um indivíduo, você quer saber o que pode acontecer no grupo como um todo, porque uns vão ter acidentes, outros não vão ter, você quer saber se na média você vai conseguir cobrir o que você vai pagar para um grupo com o que o outro está pagando para você. Então, não é que tem uma que é correta e a outra que não é, isso depende da pergunta. Então, ele dá uns quatro ou cinco exemplos, daqui a pouco eu vou chegar no exemplo principal lá que o Ollipeters dá, mas aqui alguns exemplos fáceis. Então, aqui jogue uma moeda T número de vezes, então, se ela dá cara, cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, assim, e você pode repetir isso, esse processo, cinco vezes, você pode pegar a média de um dos processos, mas faça mais do que está aí, faz isso mil vezes, ou você pode pegar a média em um ponto do tempo e você vai ver que as duas dão, as dois dão iguais, contanto que as amostras sejam grandes que chegam, os dois vão dar, vão tender a ser iguais, esse aqui é um processo ególico, jogar moeda é um processo ególico. Repara que as luzes piscando nos quadrados, aqui jogar moeda, não tem ser humano envolvido, não tem um path dependence nenhum, cada evento é independente do outro. Aqui um processo auto-regressivo em que a realização de x em tempo t mais 1 é igual à realização no tempo anterior vezes um parâmetro que é um pouquinho menor do que 1. Então, aqui a mesma coisa, você vê a primeira jogada já decide initial conditions, as condições iniciais são importantes, mas eventualmente ele tem pouca memória, como é menor do que 1, essas condições iniciais vão morrer e eventualmente ele vai virar um processo que é ególico. Se você pegar aqui no começo, não, mas se você pegar qualquer lugar para cá, a média do ensemble é igual à média do tempo. Então, esse é mais um exemplo de um problema ególico, um processo ególico. O terceiro, talvez você já tenha ouvido falar dessas urnas de pólias, é um jeito que modela path dependence. Você começa com uma urna, um saco, uma urna, com bolas, uma bola vermelha, uma verde, você tira uma aleatoriamente, as cegas, há uma que se tirar, você adiciona uma outra da mesma cor, devolve as duas e vai repetindo isso várias vezes. Então, você vê que essa primeira tirada aqui teve uma influência muito grande, porque ela já mudou fortemente as probabilidades. As probabilidades, na próxima vez, é dois terços verde, um terço vermelho, e vai repetindo isso, e depois de 10 mil vezes, qual que vai ser a probabilidade ou a fração de cada cor. E se fizer isso, fizer uma vez, o processo vai parecer assim, por exemplo, mas se fizer outra vez, você vê que ele vai tendendo a um, ele converge a uma determinada fração, mais ou menos 80% aqui, mas depende muito dessas rodadas iniciais. Elas são muito importantes, porque pode ir para cá, para cá, para qualquer lado. Nesse caso, você tem esse path dependence, é muito importante, e geralmente quando você tem path dependence, aí vai dar um sistema não ergótico. Então, se você pegar a média aqui, em qualquer ponto, pega a média de uma ação, em um ponto do tempo, ou em vez disso, pega a média de um desses processos, não vai ser igual, tipicamente não vai ser igual. Então, é um processo não ergótico. O que fez aqui é o path dependence, que realmente causou isso. E aqui, aí finalmente, vamos ver, vamos ver um exemplo que o Molly Peters dá no TED Talk dele. Você ouve a primeira vez, parece meio tranquilo, mas eu demorei para entender exatamente o que está acontecendo. Talvez eu nem tenha entendido direito, mas vamos ver, seguir aqui. Eu usei uma explicação de um cara num blog, tentando fazer de um jeito bem mastigadinho, para ver se me ajudava a entender. Então, o jogo é assim, você começa com 100 reais, você tem uma moeda justa, 50 a 50, e as regras são as seguintes, você joga uma vez, se der cara, a sua riqueza aumenta 50%. Seus 100 reais vira 150 reais. Se der coroa, a sua riqueza diminui 40%. Então, seus 100 reais vira 60 reais. Aí você repete isso 100 vezes, sempre iterando a riqueza que você tem, passa a ser sua riqueza que você vai jogar de novo. Essa é uma aposta que é oferecida para você, e aí a questão é, você vai aceitar ou não. Um agente econômico vai aceitar ou não. E aí que é esse aceitar ou não onde vai entrar a ideia de racionalidade nessa discussão toda. Então, na primeira rodada, você tem 50% de chance de ganhar 50, que se passa de 100 para 150, e tem 50% de perder 40, porque você passaria de 100 para 60 se der coroa. Então, qual que é o seu ganho esperado na primeira rodada? Ou em qualquer rodada, mas aqui na primeira. 50% vezes 50, 50% vezes menos 40. Então, o ganho esperado é 5 reais por rodada. Então, é positivo. O ganho esperado é de 5%. Então, aí pergunta, você deve aceitar a aposta? E olhando assim, fazendo desse jeito que a gente fez assim, onde a gente está usando a média do assombro, a resposta é sim. Você deve aceitar. Você deve aceitar porque o custo-benefício é positivo. Então, aqui ele simulou 10 mil pessoas, uma sombra de 10 mil pessoas, cada um partindo de 100 reais e jogando 100 rodadas, seguindo aquelas regras. E aqui que é média, essa aqui é a média da descensão. de 10 mil pessoas. Então, você vê, todo mundo partiu de 100, a média cresceu fortemente, partiu de 100, e aqui chegou até quase 40 mil, depois deu uma queda. Isso aqui é uma realização, de descensão, mas mesmo aqui no final, acho que eu botei aqui, o ganho médio no final é uns 16 mil. Então, na média, o ganho foi 16 mil. Então, você quer participar dessa aposta e o ganho, o valor esperado é 16 mil? Então, excelente. Você começou de 100, vai parar com 16 mil. só que aqui que está o negócio. Aí, se você oferecer isso para as pessoas, as pessoas tendem a recusar. Então, essa é a primeira coisa. Então, aí, o que o Wally Peters faz assim, ele fala assim, economia tradicional, economia neoclássica, vai dizer que as pessoas deveriam aceitar. Porque um ganho esperado de 16 mil é positivo, é muito positivo, então, deveriam aceitar. e a gente vê que isso não acontece. Então, a economia tradicional estaria sendo refutada. Aí, qual que é a explicação? Uma explicação seria economia comportamental. As pessoas são irracionais. O valor esperado é positivo, as pessoas estão recusando, é alguma irracionalidade, algum loss aversion ou alguma outra dessas patologias. E seria essa explicação. o que o Wally Peters quer argumentar, ele vai querer dizer que não é nenhuma coisa nem outra, os dois estão errados. Economia neoclássica está errada, economia comportamental está errada. Ele vai mostrar que se você olhar a média no tempo em vez, a gente vai fazer isso, aí você vai ver que é uma má aposta. O correto é recusar a aposta. Você não está sendo irracional ao recusar a aposta. Então, naqueles tweets dele, esses últimos de hoje, é justamente sobre esse conceito de irracionalidade. A gente não precisa lançar a mão de irracionalidade para explicar o comportamento das pessoas. A explicação neoclássica está errada e você não precisa lançar a mão de irracionalidade. Tem outra explicação, que é um sistema não-regórdico. o primeiro passo a isso, e isso aconteceu lá com o Bernou e lá no século, foi aí que desenvolveram a ideia, segundo ele, não sei se isso é verdade, de utilidade, de função de utilidade, essa ideia que o correto não é olhar a quantidade de valor que a pessoa tem, a riqueza que a pessoa tem, você deve olhar a utilidade da riqueza, que ela é decrescente ao longo do tempo. Alguém tem mais riqueza, uma adição de mil reais aumenta menos a utilidade do que uma pessoa que tem menos riqueza. Então, um jeito de fazer isso seria usar logaritmo, então, o logaritmo da riqueza. Então, se fizer aqui logaritmo de 150, você tem 50% de ganhar o logaritmo de 150 e 50% de o logaritmo de 60, seu valor esperado seria 4,55, a utilidade do short thing, a gente compara a versão a risco à aposta garantida, o valor garantido é 4,61, a aposta realmente tem um valor, tem um pagamento pior, então, a versão a risco seria um jeito de explicar isso aqui. Então, essa é a primeira coisa que ele coloca aqui, mas ele quer ele quer fazer outra perspectiva primeiro. Então, vamos examinar o ganho de algumas pessoas no ação. Só para ter uma ideia, antes de aceitar a versão ao risco, que é só a versão ao risco, vamos examinar aqui. Então, aqui ele pegou, simulou, daquela simulação que ele fez anterior, pegou só 20 pessoas para mostrar aqui e fez a simulação com as 10 mil pessoas, mas está mostrando só 20 e você vê que rodou 100 vezes, a maioria das pessoas rapidamente perderam tudo. É o que o Nassim Taleb chama de ser absorvido, tem uma barreira absorvedora que ela absorveu. Uma pessoa foi muito bem e tem essas duas pessoas, a linha preta é 100, então é o break-even. duas pessoas das 20 acabaram melhor do que estavam antes, mas todos os outros acabaram pior. Mas quando você pega a média, a média é positiva, a média, então, isso que ele está querendo mostrar vai ficar mais aparente ainda, mas um pouco é isso, você dizer assim, a média só está alta porque tem algumas poucas pessoas que estão ganhando espetacularmente, mas provavelmente não vai ser você. aqui dá para ver melhor isso aqui. Aqui ele botou numa escala log para poder ver melhor, não é a versão ao risco esse log, é só uma escala log no eixo vertical, aqui está a média do ensemble, ele vai crescendo ao longo do tempo, mas das 20 pessoas você vê que a maioria estão perdendo, a maioria está perdendo. a sua grande probabilidade dessa aposta é perder. Então, aqui, a média é 16 mil, mas a média, sabe a diferença entre média e mediana, a mediana é só aquela pessoa do meio, a pessoa do meio é 51 centavos, você começou com 100 reais e você está com 51 centavos, então 86%, isso só com 100 rodadas, tem menos do que 100, 171 pessoas das 10 mil tem mais do que 10 mil e a pessoa mais rica de todas, o cara deve ter dado uma sequência altamente improvável de cara, 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 ele está com 177 milhões e ele tem 70% da riqueza total, então é ele que está puxando a média para cima, então se você for ele, vai ser ótimo, se você for uma dessas 171 pessoas, mas se você pensar bem, não é uma aposta muito atraente, o valor esperado é bom, mas a aposta é ruim e portanto o certo seria recusar, recusar essa aposta não é irracional, profissionalidade e não é errado, é o que se deveria fazer, esse que é o ponto, é esse que ele está querendo dizer. Eu não estou, alguém quer falar? Porque vocês estão fazendo vários comentários e eu não consigo ficar acompanhando, falem, falem essas coisas que estão dizendo aí, talvez eu esteja até nem explicando tão bem, seria bom que outras pessoas dessem opiniões aqui. Bernardo, pode falar. A minha pergunta era se você acha que tem alguma relação esses temas com feedbacks positivos tenderem a não ter ergodicidade, se está relacionado. Olha, eu não pensei nisso, mas agora que você falou, eu não estou conseguindo fazer a ligação, mas me parece que eu estou conseguindo imaginar esse sabor, que uma pessoa vende quase todos os livros e os outros escritores todos não vendem nada, parece isso que está acontecendo aqui. legal, beleza. Eu queria comentar que esse exemplo só tem essa diferença enorme porque é tratado em porcentagem da riqueza que já tem, porque eu sou acostumado em ver os exemplos de aversão à perda que é, sei lá, de R$60 para R$50 entre perda e ganho. Aí, como está dando em porcentagem, quem perde, perde muito de uma vez e para recuperar em termos de porcentagem é algo que demora bastante, por isso que é tanta diferença entre o ganhador que ganha demais e o cara que perdeu e que perde muito. Então, você está dizendo que o exemplo não é generalizável? Eu acho que se pegar, se a gente analisar, eu não sei, para ser sincero, mas se analisar assim em termos de valores absolutos e não em termos de porcentagem, o resultado seria bem diferente. O Peters, ele faz uma distinção entre processos multiplicativos e processos aditivos e, de fato, o processo multiplicativo, ele ressalta o ponto dele, ele quebra mais a ergodicidade. Então, o Luiz Felipe tem razão nesse ponto, mas esse exemplo em particular que ele dá, eu não acho um bom exemplo porque se resolve tudo com uma utilidade logarítmica e, assim, dificilmente alguém que já leu um livro de economia vai se impressionar com isso. Ok. Então, tá bom, eu também não sei resolver isso. Não quis dizer que a abordagem seja ruim por causa disso, mas, assim, o exemplo não é muito bom porque ele é simples demais. A solução para ele não necessita de uma abordagem nova. Ele só colocou logaritmo na utilidade. Tá bom. Vamos ver agora a média no tempo. Então, aqui é um outro jeito de ver isso aqui. vamos ver se você jogar duas vezes só. Então, quais são as quatro probabilidades? Você joga só duas rodadas. Então, as probabilidades são cara-cara, cara-coroa, coroa-cora e coroa-coroa. Vamos calcular o valor esperado assim. Então, se você tirar cara-cara, seu valor esperado é 225, cara-coroa e coroa-cara é 90 e coroa-coroa é 36. Na média, então, de duas rodadas, você vai passar de 100 para 110 e 25. Que são aqueles 5%, duas vezes, mais o composto que dá os 25 centavos. Então, é positivo. Passou de 100 em duas rodadas, o valor esperado é positivo. mas você para, mas, então, é positivo. Então, normalmente se diria, então, é uma boa aposta, devo pegar. Mas, o que isso aqui realça, a mesma coisa que o anterior, é que três das pessoas vão perder. Três das pessoas vão perder ou três das pessoas, é, das realizações paralelas vão perder e uma vai ganhar. E se você repetir várias vezes, não só duas, mas repetir um monte de vezes, aí cada vez mais, tem uma parcela cada vez maior perdendo do que não perder. Então, isso é um outro jeito de pensar na aposta que torna ela bem menos atraente. Então, vamos ver média no tempo agora. Então, aqui, o jeito que esse cara do blog que eu vi falou assim, diz assim, se você jogar um monte de rodadas, como a moeda é uma moeda justa, metade do tempo você vai ter cara, metade do tempo você vai ter coroa, né? Uma, se as rodadas forem suficientes. Então, isso é o equivalente a tirar uma cara e uma coroa a cada duas rodadas. Então, a cada duas rodadas você vai tirar uma cara e uma coroa. Então, quando você tira uma cara, na primeira rodada você vai para 150, daí na segunda rodada seu 150 vira 90. Então, em duas rodadas você vai tender a perder 10%. você vai passar de 100% para 90. Então, se você, pela média do assombro a gente viu, você tende a ganhar, tem um valor esperado de 5% por rodada, se você pegar a média no tempo, o seu esperado é menos 10% por rodada. Então, não é, não é o mesmo. Então, é uma aposta não ergótica. Esse que é o ponto, que a média do assombro não é igual à média do tempo. Então, esse é um processo não ergótico. E aqui está fazendo assim, se você pegar, isso aqui é o mesmo de antes, isso aqui é só o valor esperado. Lembra que lá ele rodou 10 mil vezes, ele rodou 100 vezes. Aqui é rodando bem mais vezes. Você vê que a média ela vai subir mas depois volta, mesmo aquela pessoa que estava ganhando muito, se ele continuar jogando, eventualmente ele vai perder. Eventualmente todo mundo vai perder. E aqui ele vai botar isso no, botar a escala log aqui para ficar mais fácil de ver. E você vê o zero está, o zero essa linha aqui. Então, tem um período em que a média realmente está subindo, a média do assombro está subindo, mas eventualmente se você rodar o número de vezes, todo mundo vai estar perdendo. Aqui são mil vezes, não cem vezes. Então, a aposta não seria uma aposta boa. E aí, só a última coisa que tem para isso, daí o resto eu vou ficar, vou dar vários exemplos e eu vou pedir, deixa eu só avisar o Caio para descrever o que é o experimento de Copenhague. Porque eu vi isso, agora não, eu vou te dizer quando, tá? Mas eu só estou dando um aviso para você poder se preparar. Porque tem um experimento em que vamos poder testar esse tipo de coisa. daqui a pouco eu vou chamar. Só eu queria dizer que tem uma coisa, existe um negócio chamado Kelly Criterion e me falaram que se você é um jogador de pôquer ou se você é um investidor você talvez conheça o Kelly Criterion. O Kelly Criterion é um critério de quanto que se deveria jogar da sua riqueza a cada momento do tempo dado as probabilidades. É uma regra de quanto apostar que maximiza o seu valor esperado. E especialmente ele evita você de ser absorvido, de perder tudo. É porque você chegar no zero em algum momento você perdeu tudo. se você é absorvido. Você sempre quer evitar. Essa é uma das grandes lições do Marcin Taleb quando ele fica repetindo essas coisas de ergodicidade. Isso que o nosso ter inteiro dele é risco. Como é que se lida com risco num mundo de caudas grossas onde tem esses cisnes negros que não dá para prever. Você tem que ter estratégias porque a primeira coisa você nunca pode ser destruído. Garantir que isso não vai ser destruído. O Kelly Criterion é mais ou menos isso. Então, você só vai jogar uma certa percentagem que maximiza seu valor esperado e evita que você seja absorvido. Eu sei que não eu não expliquei o que é o Kelly Criterion mas é só estou chamando a atenção que existe uma regra aí de como lidar com esse tipo de apostas. E esse negócio conhecido de finanças há muito tempo. O pessoal que estudou finanças conhece. Isso não é o Lee Peters nem nada. Já parece que é bem conhecido. os jogadores de pôquer também os bons parece que sabem disso. No vídeo o Alex Amandu deixou uma pergunta eu não sei a resposta da pergunta mas aqui a ideia é a vacina contra a Covid. Se eles falam assim essa vacina tem 70% de efetividade o que isso quer dizer? Ela 70% das pessoas vacinadas vão estar imunes e as outras 30% não ou uma pessoa vacinada estará imune com 70% de chance? Eu acho que a pergunta deixou ele não responder então eu não sei responder mas a pergunta isso é ergótico ou não é? Essas duas afirmações são diferentes ou elas são a mesma coisa? É a mesma coisa dizer e o que as pessoas querem dizer quando dizem isso sobre uma vacina? Então se alguém souber a resposta pode falar porque eu não sei muito bem Bom aí deixa eu só para acabar dar alguns exemplos aqui espera que minha internet parece que está instável deixa eu ok deixa eu dar alguns exemplos um exemplo que eu me lembro lá na década quando eu era aluno de PHD e tinha essa coisa de curva de Kuznitz tanto a curva de Kuznitz ambiental ou a curva de Kuznitz de desigualdade que diz assim que um país quando ele é pobre ele tem pouca desigualdade porque todo mundo é pobre aí ele vai ficando mais rico ele vai ficando mais desigual mais desigual então um país de renda média bastante desigual tipo o Brasil mas aí se ele continuar enriquecendo ele vai a desigualdade vai caindo porque igualdade é um bem de luxo por exemplo que um país rico pode comprar essa seria a teoria e com a curva de Kuznitz ambiental é a mesma coisa com poluição países pobres não tem poluição países ricos não tem poluição mas países no meio Índia China tem muita poluição Brasil então mas aí a história que eu queria contar é o seguinte foi quando eu pensei nisso que me ocorreu um pouco comecei a entender um pouquinho mais a ergodicidade lá na década de 90 a gente não tinha dados internet qualquer coisa que você quer você abaixa dados da internet tem dados em tudo quanto é lugar banco mundial e todos esses dados naquela época dados eram escassos eu me lembro de quanto tempo eu não passei na biblioteca da UNB pegando dados do censo eu colava papel um papel ao lado do outro não tinha notebook também um papel ao lado do outro e ficava fazendo tabela à mão tirando do livro pro papel então aí quando virou moda até uma época do Eduardo Neck virou moda calcular fazer econometria com com peraí que eu acho que vocês estão ouvindo eu vou para mim de novo é que me pareceu que deixa eu tentar mudar a minha internet aqui agora voltamos a te ouvir professor tá eu não sei até onde que vocês ouviram mas é o que eu estava falando é sobre sobre que era difícil conseguir dados e a gente queria estimar curvas de Kuznets até hoje dados de desigualdade depois do PTT ficou mais fácil mas não tinha muito então uma coisa que a gente fazia é o seguinte a gente certamente não tinha dados de desigualdade ao longo do tempo a gente tinha um dado assim para 1980 a desigualdade do Brasil sabe os censos só saem de 10 em 10 anos então uma estratégia que se fazia naquela época é assim pega um cross section de países países pobres países médios países ricos e faça uma regressão deles de desigualdade variável endógena variável dependente e PIB e PIB ao quadrado para ver se dava uma relação uma curva de Kuznets e aí o que você fazia assim você fazia um cross section e você dizia assim na interpretação finja que é um só país então o Haiti é esse país quando ele era pobre daí o Brasil é esse país quando ele tinha renda média depois a Bélgica é esse mesmo país 20 anos depois depois ele virou Estados Unidos depois ele virou Noruega então é como se o mesmo país fosse cada país fosse o mesmo país com uma com uma observação diferente e aí a gente via se dava ou não agora pensa bem pode fazer isso ou não pode eu me lembro na época eu ficava numa dúvida mas será que é correto fazer isso pode se você pensar se você fizer uma premissa de ergodicidade entende cada país é uma realização diferente e aí eu estou pegando a relação entre eles agora se não se não for ergódico então o Brasil não é os Estados Unidos amanhã e provavelmente não pode fazer isso não é um bom jeito de fazer eu tentei até rodar isso eu peguei uns dados tentei fazer isso fiz bem rápido peguei dados de de Gini peguei 34 países porque é difícil conseguir dados de desigualdade por ano e fiz uma relação com o PIB seria que dá negativo aqui eu simplesmente pulo todos os países juntos todos os países juntos deu negativo quanto mais rico menos desigualdade isso é esquisito ou talvez não seja mas esse é um resultado aqui eu botei PIB ao quadrado para permitir uma não linearidade e deu o contrário do que se esperaria deu um U não deu um U invertido deu um U o país mais rico que ele fica vai caindo a desigualdade mas depois sobe pela curvatura positiva bom o que pode estar errado com isso pode estar errado porque eu estou eu tenho países e realizações do mesmo país ao longo do tempo alguns países eu tenho dois anos alguns eu tenho quatro anos então vou deixar te mostrar os dados os dados estão aqui você vê que tem México aqui tem México aqui tem França aqui França aqui então tem três Finlândias diferentes então é um painel então se eu não estou controlando por efeitos fixos aquele exercício que eu fiz não vai estar certo então vamos controlar por efeitos fixos e aí muda tudo aqui eu estou controlando por efeitos fixos então efeito fixos quer dizer que eu estou pegando só a variação dentro do país que é o correto eu estou comparando um país com ele mesmo em dois períodos do tempo então quando eu faço linear da positivo quanto mais rico mais desigualdade ele vai ter mas não é correto isso também correto é permitir o não linear e aqui não tem relação nenhuma mas pelo menos não é a curva não é o o índice o que você está vendo aqui se você pula tudo junto se você se você pressupor que todos esses pontinhos aqui são o mesmo país em diferentes pontos do tempo aí parece que ele realmente parece que tem um aqui mas se você pegar efeitos fixos ia estar colapsando tudo para tirando as médias de cada país e aí não tem relação nenhuma entre os outros por que que eu botei isso? é só para mostrar essa ideia de que essa variação dentro do país ao longo do tempo que é a média no tempo e tem a variação do ensemble como um todo é você pula tudo juntos e provavelmente você não pode fazer isso não 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 é ergótico curva de Kuznets não é um processo ergótico você não pode simplesmente usar uma cross-section você tem que usar um painel tem que usar efeitos fixos senão o resultado não vai estar certo isso aqui é um jeito de pensar isso aqui está um paper falando mais ou menos isso depois que eu pensei essa ideia eu saí procurando achei um paper isso aqui em medicina e ele está meio que falando eu não vou ler isso aqui mas ele está falando da paradoxo de Simpson se você lê o livro do Judea Pearl que é a grande coisa hoje em dia em econometria que aliás é outro cara fora de economia batendo pesado em economia nesse caso em inferência causal batendo nos grandes nos grandes economistas e também levantando um pouco de daquela reação dos economistas mas deixa eu mostrar aqui o paradoxo de peraí 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 tá aqui é mais ou menos o que eu acabei de fazer é mais ou menos isso se você pegar aqui um ensemble aqui tem eu ponho todo mundo junto e estou pegando a reação a relação do ensemble da variável v1 e v2 parece que ela é positiva então a relação do ensemble é positiva mas se eu pegar e perceber que na verdade são três indivíduos diferentes que é o equivalente a fazer efeitos fixos em econometria você vê que a relação é negativa esse é o paradoxo de Simpson não é não é Bart Simpson não é Homer Simpson é Simpsons mesmo então mais uma vez essa ideia da diferença do indivíduo ao longo do tempo e da média do grupo isso esse aqui é um uma coisa do Nassim Taleb mencionando eu não sei exatamente o que é isso aqui mas ao menos a mesma ideia você pensar o Russ Roberts do E-Count Topic sempre faz essa diferenciação aqui você acha que tem os ricos e os não ricos então você precisa de alguma forma redistribuir desse para esses mas um outro jeito de ver essa diferença em quem que é o inimigo correto o inimigo correto são tanto entre os ricos como os não ricos tem os predadores os rent seekers os corruptos os cronies e eles que estão gerando essa desigualdade estão contribuindo para essa desigualdade ser pior de novo eu só vou ter isso porque tem o mesmo tema a diferença ao longo do tempo a diferença no grupo e aqui o último exemplo professor chega um comentário que eu estava fazendo um comentário aqui no grupo do WhatsApp da turno o pessoal achou relevante mas enfim o ponto é só que eu acho a discussão está bastante confusa eu acho essa discussão dos autores acho que primeiro você precisa diferenciar o que é estacionaridade do que é ergodicidade estacionaridade é simplesmente você ter a capacidade que o seu processo gerador dos dados ele é grosso modo ele é estável ao longo do tempo porque os exemplos que você pegou muitas vezes ali é um processo não estacionário então não tem esperança matemática ela não está definida como você pode falar a média ao longo do tempo não significa nada você sempre pode calcular a média na amostra é um número é uma estatística mas ela não significa nada do ponto de vista da característica do processo gerador dos dados então fica um negócio bem confuso e ergodicidade não tem a ver com isso ergodicidade tem a ver com a capacidade de você aprender com os dados aí é outra coisa bastante diferente parece que ele mistura as duas coisas com uma coisa só eu acho que o grande ponto na minha visão vendo essa discussão é que muitas vezes a expectativa racional é tratada como algo razoável como um equilíbrio de longo prazo aquela ideia de learning é uma grande literatura que trata sobre isso explicitamente a gente não é que ele sabe tudo o processo mas ele está sempre aprendendo então ao longo do tempo ele está sempre melhorando está olhando os seus erros então você pode pensar que a expectativa racional é uma boa aproximação ou pelo menos uma boa aproximação para o longo prazo o problema é que se o mundo é norgótico ele não aprende porque ele não tem como ele aprender ele não consegue extrair as propriedades estatísticas dos dados estatísticas da distribuição olhando os dados então eu acho que está bem assim está um pouco perdida essa discussão você não consegue entender exatamente do que ele está falando é provavelmente isso é minha culpa e não culpa deles então é que eu podia estar explicando melhor mas eu não acho que eu não acho que o que resolve isso é só é só isso a questão é como que as pessoas fazem escolha esse que é o negócio na prática por isso que daí é importante fazer experimentos que a gente vai falar mas deixa eu só dar um último exemplo aqui é um exemplo mais engraçadinho do que qualquer outra coisa é uma uma roleta russa vamos jogar roleta russa então você pega seis pessoas jogam roleta russa cada um pega um revolver idêntico seis pessoas jogam ou você pode pegar uma pessoa e jogar seis vezes com o mesmo revolver então é o mesmo é a mesma coisa é egótico então esse caso claramente não é egótico né aqui se for um ensemble muitos jogaram alguns vão morrer mas se fosse pegar média no tempo jogar seis vezes isso aqui aqui você está fazendo um survey depois qual foi a sua experiência com roleta russa aí você ganhou um milhão de dólares cada vez que você joga então cinco pessoas tiveram uma experiência muito boa estão muito satisfeitos e uma pessoa não respondeu o survey então esse é claramente um caso mais engraçadinho mas um caso que não é ótimo tá o Caio então você consegue explicar para a gente mas só dar uma ideia mais ou menos o que é o experimento de Copenhagen consigo consigo o experimento de Copenhagen é de um pessoal que pesquisadores na área de machine learning publicaram num periódico de biologia computacional mas é sobre ergodicidade e eles são citados por todos esses autores da área de ergodicidade o Peters o Adamu e os companheiros deles como uma evidência empírica de que a abordagem deles é correta o que que eles fazem nesse experimento eles falam para as pessoas eles têm duas o experimento tem duas etapas na primeira etapa as pessoas elas assistem uma tela e aí a tela mostra assim a sua riqueza atual é tanto e aí a tela vai mostrar duas imagens para a pessoa não na primeira fase mostra uma imagem só para a pessoa e aí fala para você pressionar em determinado período de tempo e aí quando você pressiona uma transformação vai ser aplicada ao seu a sua riqueza então digamos se a imagem for um quadrado vermelho vai adicionar 50 na sua riqueza se for um quadrado azul vai multiplicar sua riqueza por 1,5 ou seja uma das imagens é uma dinâmica multiplicativa e outra imagem é uma dinâmica aditiva eles têm várias imagens dessas então cada uma com um diferente valor mas o fato é se tem um grupo de imagens que é dinâmica aditiva tem um grupo de imagens que é dinâmica multiplicativa ou seja uma multiplica sua riqueza a outra só adiciona ok então você tem essa primeira etapa se o sujeito falha em apertar o botão ele só recebe um recado tipo aperte o botão mais rápido e aí não acontece nada com a riqueza essa primeira etapa é só para o indivíduo aprender as dinâmicas assim o que acontece se ele selecionar cada imagem a segunda etapa que eles chamam de etapa ativa eles têm que realmente escolher as imagens ao invés de simplesmente acontecer o que está na imagem que é apresentado para eles eles optam entre duas então são apresentadas duas imagens e escolhem uma ou outra e obviamente dependendo do nível de riqueza da pessoa ela vai vai ser racional para ela escolher racional não foi uma boa escolha de falar mas vai ser mais lucrativo para ela ela escolher uma dinâmica aditiva ou multiplicativa por exemplo se você está com a riqueza muito baixa costuma ser vantajoso você escolher uma dinâmica aditiva por exemplo se eu tenho zero reais se eu tenho um real e você me oferece entre ganhar 50 ou multiplicar por 1,5 é claro que é melhor ganhar 50 por outro lado se eu tenho 200 reais é o contrário vai ser melhor multiplicar por 1,5 e aí eles fazem várias combinações de apresentação dessas imagens é um ele faz o teste com 288 pessoas uma das pessoas faz escolhas de fato irracionais mais de 50% das vezes inclusive eles tem um grupo que eles chamam de escolhas óbvias é no-brainer e um sujeito errou as escolhas óbvias mais de 50% das vezes então ele é eliminado da amostra mas aí você já enfraquece um pouco o argumento deles de que o aspecto comportamental não é relevante mas enfim foi só um entre os 289 os outros eles avaliam a evolução na da riqueza deles e e como é que eles vão escolhendo né e aí eles mostram eles veem que que função de utilidade prevê melhor o comportamento dos indivíduos tipo a sequência de escolhas deles e aí eles comparam a teoria do prospecto que é comportamental com a teoria normal de utilidade esperada só aditiva mesmo e como se fosse só a riqueza esperada e a outra eles chamam de utilidade ótima no tempo ah não perdão esse a utilidade normal que eles usam é uma de aversão ao risco constante CRRA então é aquele tipo riqueza elevado a 1 menos eta que eta é aversão ao risco sobre 1 menos eta que aí quando você deriva o menos eta some enfim é uma utilidade padrão e aí o modelo que eles dizem que segue a teoria orgódica é a utilidade ótima no tempo a utilidade ótima no tempo ela é só a riqueza se for dinâmica auditiva e logarítmica se for dinâmica multiplicativa então isso é o que ele está falando é se for aditiva ele vai perdão falei riqueza mas eu quis dizer ganho se for a dinâmica aditiva ele vai ver a opção que tem o ganho maior que está pagando mais no momento se for multiplicativa ele vai logaritmizar esse fator multiplicativo e aí eles veem que essa utilidade ótima no tempo ela retrata melhor o comportamento dos indivíduos ou seja os indivíduos eles alteram o seu comportamento de acordo com a dinâmica que está sendo apresentada naquele momento e aí eles acham que isso é uma violação da teoria econômica mainstream porque eles dizem que segundo a teoria mainstream as preferências dos indivíduos são constantes e eles interpretam isso como constantes ao longo da vida em todas as situações então eles interpretam que a teoria mainstream está dizendo que você tem uma função de utilidade só para a sua vida inteira durante em todas as situações e aí como eles mostram que na verdade o indivíduo muda de função de utilidade conforme a dinâmica do processo isso está violando a teoria mainstream é uma refutação a minha interpretação é que eles não entenderam o que significa você ter preferências constantes nunca ouvi falar de um economista que acha que realmente a pessoa tem a mesma função de utilidade na vida inteira em todas as situações mas então o que eles estão colocando aqui é um um framework um paradigma para a seleção de uma função de utilidade é isso assim eles exageram um pouco bastante a importância das conclusões deles mas o que eles estão mostrando é que o indivíduo escolhe a função de utilidade dele de forma ótima é isso e o importante é que ele não estava envolvido esse é um outro pessoal que fez é outro pessoal ele não está diretamente envolvido mas está lá nos agradecimentos agradecemos aos comentários do Oli Peters do Adamu blá 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 que esse artigo ele foi publicado só agora em 2021 mas ele está sendo feito há uns anos já então ele foi citado já por esse pessoal todo eles já receberam inclusive críticas o artigo do Oli Peters que está na emenda ele recebeu uma resposta de três economistas e nessa resposta os economistas criticam o desenho desse experimento já também aproveitam já que o Peters toma esse experimento como uma evidência forte eles aproveitam para criticar também o experimento eu não entrei muito em detalhes não prestei muita atenção nas críticas que os economistas fazem ao desenho do experimento então talvez mesmo essa conclusão plausível deles que os indivíduos escolhem a função de utilidade de forma ótima seja esteja suja por falhas no desenho do experimento teria que ver melhor quais são as críticas eles respondem a essas críticas na versão final do artigo falando que as críticas são irrelevantes o Peters também responde as críticas falando que elas são irrelevantes João você está com a mão levantada então tem uma escolha de termos eu acho que eu sempre vi e às vezes eu acho que gera uma conclusão que é falar que alguma coisa é dada e falar que alguma coisa é constante eu sempre ouvi algo como as preferências são dadas mas quando você diz que as preferências são dadas é meio assim olha eu não entendo porque que sei lá imagina sei lá o teu vizinho tem um carro bacana e você no dia que comprar um carro igual ao dele você vai se sentir muito bem quer dizer a teoria não diz porque você tem esse sentimento só é dado aquilo para você realizar análises isso não quer dizer que é constante a verdade é que assim o Marinho aqui acho que nunca ouvi falar que preferências eram constantes só de que são dadas quer dizer ninguém te explicou de onde veio aquilo eu acho que pode falar João desculpa não cara por favor eu acho que parte desse problema vem de uma diferença metodológica entre a economia e a física porque na física quando o sujeito propõe uma teoria ele está realmente propondo uma descrição do mundo então quando ele fala assim olha nesse experimento que os elétrons se comportam dessa forma ele está falando que no mundo inteiro em todas as situações o elétron vai se comportar daquela forma na economia quando você faz um modelo teórico você está falando daquela situação específica nenhum economista faz um modelo teórico do mundo inteiro do universo de todas as situações então eu acho que esse fato o fato dos autores não terem procurado em momento algum coautores que fossem economistas de fato fez com que eles produzissem textos que simplesmente mostram falta de familiaridade com a metodologia da disciplina então eles estão falando que a teoria diz uma coisa que a teoria não diz nunca se propôs a dizer que não é isso que a pesquisa economia faz meu ponto eu não sei de fato ninguém fala explicitamente isso mas na maioria dos modelos essa ideia de uma estabilidade ou de uma relativa estabilidade das preferências está lá mas assim meu ponto nem é esse meu ponto é outro eu não consigo ver o fato não me parece que você falar que as preferências são estáveis tem qualquer perda de generalidade porque se você assume uma dada da preferência depois fala que as preferências mudam você sempre me parece que eu sempre consigo construir uma função que abarque todas e que ela é imutável ao longo do tempo acho que o problema não é ela ser imutável não é ela romper com os axiomas que você considera então essa questão de ser imutável de estar nos modelos é o que eu falei da diferença metodológica que quando está no modelo que a preferência é imutável você está falando naquela situação que você está modelando olha nesse período aqui que o sujeito está escolhendo entre comprar carro usado ou comprar carro novo a preferência dele é constante não está falando que a preferência do cara é constante ao longo da vida inteira mas quando você fala no modelo macroeconômico você está lá sim mas aí você está fazendo uma escolha simplificada aí você está fazendo uma escolha entre consumo e poupança de um bem aí você está falando também é constante nesse problema é diferente na física na física você faz proposições universais quer dizer é um conjunto de coisas de proposições só para um cenário específico nesse cenário específico a gente observaria essas coisas eu acho que é um cenário específico você está muitas vezes você fala daquela ideia do Friedman você está falando não consigo descrever isso aqui direito mas isso aqui aproxima relativamente bem dá para tirar alguma conclusão na física não existe isso você não precisa aproximar relativamente bem você sabe o que está acontecendo aquilo sempre acontece aquele fenômeno existe na economia muitas vezes é uma coisa que claramente não existe que é absurda mas que é a melhor aproximação que a gente tem eu concordo para mim todo o erro de interpretação deles é não compreensão da metodologia proposta pelo Friedman eu não detesto o Friedman mas no aspecto metodológico é o que vale mas o argumento que vocês estão fazendo é o mesmo que o pessoal usa para bater em economia comportamental não eu sinceramente eu não vejo dessa forma não é porque em economia comportamental você você não está simplesmente propondo uma explicação você está também fazendo a coisa da previsão a economia comportamental só alcançou alguma relevância quando os estratégias de modelagem deles se mostraram relevantes preditivamente em questão de modelagem mesmo não foi porque explicava melhor não entendi bem o que você disse mas o ponto que eu estava falando é esse argumento de que é só uma aproximação então ninguém nunca se teve a disposição a ideia de fazer uma teoria geral então o pessoal que normalmente clica comportamental é isso isso é muito específico é um ponto específico a gente nunca quis falar isso mas o ponto é que nos modelos que você usa para fazer prescrição de política muitas vezes essa hipótese está lá você pode falar porque o resultado deles por isso que eu estou falando o meu ponto se o resultado falar que sua funcionalidade mundo ao longo da sua decisão lógico que isso é um negócio que romperia a teoria econômica que você teria é como se eu estivesse falando que você vai da decisão de consumo e poupança e a dependência do consumo sua função utilidade está mudando mas o meu ponto maior é que essa questão da função utilidade está mudando ou não é simplesmente uma questão semântica porque você pode definir uma outra função utilidade sei lá sua função utilidade depende do tamanho da sua riqueza ok então você põe a riqueza da função utilidade você vai gerar uma função utilidade que vai ser é exatamente o que eles fazem no experimento tem nenhuma perda de realidade de falar que a poupança que a função utilidade é estável ao longo do tempo sim é exatamente o que eles fazem no experimento só que o ponto deles é que teria uma específica tipo seria sempre a a a função de utilidade ótima ao longo do tempo ou seja você vai estar sempre maximizando a sua riqueza independente de que função de utilidade leve a isso naquele cenário específico então o que eles estão fazendo é isso que você propõe eles colocam uma função de utilidade cheia de condições no caso são só duas condições no experimento maior podemos ser mais se o cenário for esse essa é a função de utilidade se o cenário for aquele outro essa outra função de utilidade então é isso que eles estão fazendo o meu não estão errados o meu ponto é eles estão julgando mal a relevância da conclusão deles sim isso não está contradizendo a teoria mainstream que é o que eu acho que você está dizendo também é porque esse é exatamente o mesmo ponto da economia comportamental perspectiva no range dos ganhos você avesso ao risco no range das perdas você é amante ao risco esse tipo de coisa você está tratando é como se você estivesse especializando sua função de utilidade para vários casos específicos e a crítica que alguém pode fazer esse tipo de abordagem é a mesma crítica que vocês estão fazendo a abordagem deles o ponto não é você falar que a teoria econômica não se propõe a fazer algo geral que é só uma aproximação isso é inerente a qualquer modelo o ponto que você está falando é a sua simplificação do modelo que você está fazendo a ponto de você não conseguir estar vendo fenômenos importantes e existe alguma proposta melhor do que essa aí tu tem esse cara que mostrar que tem uma proposta melhor que tem várias características que mostra resultados que se você verifica na prática e o outro não consegue verificar tudo bem eu concordo você mas aí o meu ponto é que essas críticas não se aplicam à comportamental porque a comportamental mostrou que mostrou resultados que mostram que vale a pena na estratégia de modelagem deles esses caras por enquanto querem que a abordagem deles seja valorizada com base só nos princípios seria a mesma coisa de um economista comportamental que acha que é comportamental relevante só porque o cérebro das pessoas funcionar de determinada maneira sem mostrar quais os resultados quantitativos disso então é aí que eu falo eles ainda não compreenderam bem a metodologia da economia que eles não estão mostrando resultados quantitativos eles estão mostrando resultados teóricos obrigado a discussão foi boa a gente podia ficar mais mas já está avançando obrigado obrigado os dois os três todos que comentaram só uma última coisa que me ocorreu hoje deixa eu voltar aqui esse gráfico aqui esse gráfico aqui mostrou que assim que a média pode ser bem alta mas que quase todo mundo a maioria das pessoas vão perder agora coloque-se põe-se na situação de um grupo assim pensa caçadores coletadores então você é o caçador coletador e você todo dia está indo caçar e caçar é uma aposta porque você a maioria das vezes não vai conseguir caçar nada parece que os dados que tem de antropólogos é isso mesmo e de vez em quando alguém vai e ganha alguma coisa então o que que eles fazem o que existia o que viabilizava culturalmente um grupo assim é que todo mundo compartilha tudo todo mundo essa cultura se eu caçar eu vou dividir a minha caça com todo mundo que é mais ou menos esse caso aqui se a pessoa que ganhou aquela uma pessoa que tem os 177 milhões que está escrito ali quando ele recebeu o dinheiro dele ele compartilhar com todo mundo a média quanto que é a média 16 mil dá 16 mil para todo mundo todo mundo no grupo vai passar de 100 reais para 16 mil reais se eles compartilharem no final então então o essa essa eu tenho uma coisa evolutiva dá para entender porque caçadores coletadores fariam isso e porque que a gente não faria porque a gente tem essa a gente não tem essa cultura de compartilhar o que é meu é meu fui eu que ganhei eu que tenho direito a isso não sei muito bem qual a implicação disso mas achei um jeito interessante de pensar que tem um um caldo ricos aqui caldo ricos é um um já que uma pessoa ganhou tanto a média é tão alta daria para todo mundo ganhar contanto que houvesse cooperação então eu imagino que esse conceito devem querer dizer alguma coisa também para cooperação então tá bom deixa eu abrir o chão para comentários finais qualquer pessoa quer falar alguma coisa então tá bom então ficamos assim não se esqueçam de fazer suas apostas lá no no negócio do prêmio nobel e a gente volta na aula que vem e vê um paper de comportamental e um paper de identidade só mais um comentário o último paper do Peters é mais razoável do que esse outro é menos megalomaníaco e tal então quem tiver ficado interessado eu recomendo ler o último paper foi publicado inclusive que boa parte dos papers dele não são aceitos em lugar nenhum mas esse foi aceito numa revista que chama acho que Decisions ou Decision Theory tá bom é bom saber isso que ele baixou a bola tá ficando um pouco mais humilde mas esse negócio dele não publicar quer dizer não é publicado em economia ele consegue publicar em outros lugares mas eu gosto que ele tá defendendo o negócio que eu também acho que é o futuro de publicação que é todo mundo publica não tem mais pareceristas assim um paper não pode ser ter a sua a sua história definida o seu destino definido por dois pareceres no editores deixa todo mundo ler e todo mundo decide ali se o negócio é bom ou ruim ele defende muito isso de publicar em arquivos archive o NBR cumpre esse propósito também né o paper do NBR é publicado ele já tem centenas de citações é é assim o João o João Lange tá pedindo pra fazer upload eu não pude fazer upload da última aula porque tinha aquelas cenas de cinema e o Google percebeu que que aquilo não era perfeitamente legal o jeito que eu obtive então mas eu eu botei a aula no Google Drive então ela tá no Google Drive só essa aula eu tenho que me lembrar quando eu mostrar esses clips de de parar a câmera na hora que eu fizer isso mas tá lá eu tive que botar lá porque é meio grande então não dá pra fazer de outro jeito professor só queria confirmar com você é então na próxima aula é o texto de comportamental e aquele terceiro texto de identidade e aí você vai comentar sobre sobre ele primeiro e aí o da Rachel que é o group not group lá fica pra outra aula é isso? é pra outra quinta-feira porque terça-feira vai ser feriado tá bom beleza obrigado ok então tá até até quinta-feira tchau